Música Minha gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Delcio Bonetti, sou psicólogo Vou falar hoje um pouquinho com vocês Um pouco da minha trajetória, principalmente na área da psicologia do esporte Nesse início da minha trajetória E trocamos algumas informações aqui para comemorar o próximo dia 27 O dia do psicólogo, nossa profissão de imensa responsabilidade e cuidados em relação com o ser humano E há quantos anos nessa batalha, nesse crescimento, nesse desenvolvimento Não só nosso, dos profissionais, da profissão em si Como área de pesquisas, de estudos, questões práticas do nosso dia a dia E também para trocar algumas informações aqui relacionadas até ao futuro Desenvolvimento do nosso futuro no trabalho e na nossa área da psicologia Então, primeiramente, queria agradecer ao pessoal da psicologia online pelo convite Feito através da minha colega de profissão, Amanda Nunes, psicóloga E vou falar um pouquinho, então, relacionado à minha história Dentro da... recente, principalmente na área do esporte, dentro da psicologia E vamos ver o que a gente consegue trocar de informações práticas Para o desenvolvimento de todos aí, dessa maravilhosa profissão aí Tá bom? Vamos lá, então Bom, estou atuando, né? Estou atuando na área da psicologia do esporte já Quase um ano, mais ou menos Cabeça, mais ou menos, dá um ano E... Falar um pouquinho para vocês o que é essa área da atuação da psicologia do esporte, né? Então, assim, o psicólogo do esporte, ele parte num processo de atendimento prático, né? Entender os fatores psicológicos, tanto sobre o desempenho físico do atleta Em termos de performance e em questão também de desenvolvimento, né? Voltado para o contexto da prática esportiva Também os efeitos da participação dessas atividades, né? Em questão do próprio desenvolvimento psicológico E na saúde e o bem-estar das pessoas em gerais, né? Do atleta, né? Digamos Então, no geral, é entender, ajudar atletas, né? Tanto na questão de alta performance Ou mesmo pessoal aí que pratica o esporte de forma geral Desde crianças, às vezes pessoas com física e mentalmente incapacitados, né? De alguma prática Relacionado também a idosos Então, procurar alcançar o máximo em relação à participação, né? Participação e também, claro, desempenho Tanto para satisfação pessoal e profissional Independente da área da atuação ali do atleta, né? Se ele é de performance Ou se é aquele atleta mais que Seu cotidiano, final de semana Gosta de estar praticando algo aí Alguma atividade, né? Então, eu venho atuando aí há quase um ano, né? Na área do esporte Especificamente Falar um pouquinho, acho, da minha trajetória Desde a minha formação Sou formado em psicologia pela faculdade de Jaguariúna Aqui em São Paulo Só que desde a minha formação Eu sempre atuei no contexto organizacional Então, eu já venho vários anos aí Atuando na área de desenvolvimento de pessoas E mesmo dentro da faculdade Eu lembro que não tive Tive um semestre apenas, né? Sobre psicologia do esporte Eu sempre fui muito ligado ao esporte Desde pivete, né? E dentro do curso Eu fui tomando essa noção Relacionada à prática, né? Do psicólogo esportivo Mas não tive muitas oportunidades Em relação aos estudos e tal Era apenas Eu lembro que era uma matéria, né? Optativa Que eu fiquei na orelha do pessoal Lá vou a galera Vamos escolher essa e tal E foi bacana, assim Foi excelente E serviu pra me colocar no contexto Opa! Tem algo legal aí Que dá pra fazer em relação A atuação profissional Técnica e prática, claro Mas também Que encaixasse com o trabalho, né? Com as próprias características minhas Relacionadas ao próprio esporte Que eu sempre adorei Adorei isso Então Só que O processo Meu desenvolvimento Muito na área organizacional Que eu lembro que No final, né? Do curso Pouco antes do final do curso Começou a ser direcionado O pessoal clínico O pessoal hospital E tal E tudo mais E a galera das organizações, né? Os psicólogos Que iriam atuar nesse ramo Desde a minha formação Eu já consegui entrar no mercado Atuando nessa parte Muito atuando na área de desenvolvimento De pessoas Na área de gestão de pessoas Então foi um aprendizado Muito interessante Assim, em termos de práticos Em termos estratégicos E eu nunca deixei de alimentar Toda essa questão De atuação na área Da psicologia do esporte Então eu vinha trazendo Juntos Junto, né? Um projeto Um plano Que eu fui montando Pra escolher essa área Pra atuar na área do esporte Full, né? O tempo todo atuando Então eu fui montando Um planejamento Durante esses anos E também aprendendo Em todo esse cenário Desde com treinamento Desenvolvimento E acompanhamentos Dentro de organizações Que foram me trazendo Muitos subsídios também Além, é claro Da formação como psicólogo Mas também Em questões estratégicas Que eu falei Poxa, consigo levar Pra dentro do esporte Muita coisa bacana Nesse sentido Então As coisas Por aí de dois Três anos atrás Eu fiz uma especialização Na área do esporte E aí aos pouquinhos Eu fui começando a atuar Atuar Recentemente Eu estou a Comecei há mais de um ano Mas há uns cinco meses atrás Eu estou atuando direto Na área do esporte Principalmente Eu escolhi um esporte específico Acho que vocês estão vendo Uma bicicleta ali Eu sou atleta Fui atleta Então eu tirei um pouco O pé do pedal Recentemente Mas eu participo De competições Desde 1991 No mountain bike Pra modalidade Do ciclismo E eu sempre Pensei em algo Um projeto Foi sempre relacionado A atuar dentro do esporte E eu acabei escolhendo O próprio ciclismo O próprio mountain bike Pra dar esse start Vamos pensando assim Encontrei um nicho De mercado De atuação Em relação ao esporte E vou começar por aí Que não deixa de ser A minha paixão Que foi parte Da minha vida E aí Quando eu fiz o curso De especialização Aí pouco depois Eu comecei a atuar Com alguns atletas Em alguns atendimentos E fui começando A visualizar Um contexto De atuação Que assim Que eu unia O conhecimento Na área da psicologia Que é toda a questão De formação E prática Durante esses anos E também Um pouquinho Da minha paixão Pelo esporte Em relação Não só A minha paixão Digamos Mas o desenvolvimento Do atleta Em um esporte Crescente E totalmente Dinâmico Que é o mountain bike E aí Eu fui olhando Como se fosse Um empreendedor Olhando Um nicho De mercado Para atuar No sentido De possibilitar Desenvolvimento E crescimento Para os atletas Tanto performance Tanto em questões Do dia a dia Habilidades sociais E muitas coisas É muito Da área Das organizações Eu aprendi muito Com empreendedores A forma de atuar A forma de enxergar O mercado Forma de desenvolver Pessoas No sentido Assim Em relação Ao crescimento Tecnológico As mudanças Que eu fui observando Em mercado Em negócios E todo esse tempo Eu também atuei Muito em marketing Trabalhei Durante Dois anos Se eu não me engano Na área de marketing De uma empresa E eu consegui Também na parte De comunicação Expandir muita coisa Bacana Nesse sentido Principalmente No início Dessas questões Das redes sociais Isso Há 10 anos atrás Com atuação Voltada Nas redes sociais Então Nos seus primórdios Os primeiros profissionais Atuando nessa área E aos pouquinhos Você vai Olhando O quanto Você poderia O quanto eu poderia Encaixar A minha formação Como psicólogo Dentro de um cenário De um cenário De constante mudança Em constante Desenvolvimento Influenciado muito Por tecnologia E por aí vai Então E lá no fundinho Aquela questão Da minha paixão Pelo esporte Então eu falei Eu vou começar Dentro de um Que eu conheço Muito bem Que é o ciclismo E é isso Que eu estou fazendo Então Tive essa ideia Nos primeiros Assim Como se fosse Um desafio Eu pensei Nesse formato Só que assim Eu tenho um conceito Para desafio Um pouco diferente Eu não sei O que é O pessoal tem Objetivo de vida Às vezes A parte de superação Eu vejo O desafio Faz parte Do próprio dia a dia Desde um atendimento Com um atleta Ele se torna Um grande desafio Com cada atleta E desde O momento Que você acorda E vai Executar Os seus trabalhos As suas atividades Diárias Desde para mim Um simples pedal Então Eu vejo assim Que desafio Que eu enfrentei Acho que foi mais assim Não ficar parado Na minha ideia No meu pensamento Em querer crescer Profissionalmente Então Não gerar comodismo Acho que para mim Foi o maior desafio Às vezes você Consegue uma certa Estabilização Você fala Não, beleza Tá aqui Eu estou conseguindo Atuar dessa forma Mas eu não Eu sou meio inquieto Com isso Eu gosto de experimentar Coisas novas Atuar de forma Intensa Em relação a Qualquer trabalho Que eu pego Para fazer E fui olhando Essa questão Do esporte Como um desafio Além de interno Mas também Possibilitar Para os próprios Atletas Toda uma parte De acompanhamento De desenvolvimento De crescimento Com eles Esse suporte Com o psicólogo Com o profissional Da área Tanto para transformar Em performance E tanto para transformar Para eles Para os atletas O desenvolvimento Para a vida Eles olharem Também Que às vezes Como um atleta Não é só Uma performance Em cima da bike Em cima da bicicleta Numa pista Mas ele pode crescer Por várias esferas Assim como ser humano Como pessoa E profissional E empreender E por aí vai Então assim Foi um desafio De quebrar um paradigma De ampliar um pouco mais Isso dentro do cenário De atuação Então eu encaro O desafio Como uma forma De dia a dia Nesse sentido Sem desafio Não tem combustível Eu olho por esse lado Mas se eu fosse Para passar para vocês O que eu enxergo De forma bem geral Em relação ao desafio Do profissional Na área da psicologia No esporte É ser intenso É olhar O que está acontecendo No mundo Hoje principalmente Em questões Desenvolvimento tecnológico A questão comunicação Eu nem vou afundar Muito em questão política Aí Não começa a bater a cabeça Mas o mundo Ele está em constante Transformação E requer uma dinâmica Diferenciada Do profissional Da área da psicologia Principalmente em termos De intensidade Entendimento E prática Então não tem como Parar no tempo Seguir adiante Então eu vejo Esse é o principal desafio Quando eu penso Um pouquinho assim Sobre competências Tipo de competências Eu vejo Para desenvolver Atualmente Eu sempre fui muito Apegado Desde a época Da formação E graduação Na questões Das habilidades sociais Então Eu uso isso Com muito norte Do meu trabalho Eu acho fantástico Desde a parte clínica Com os atletas E desde a parte Que eu trabalhei muito Em organizações Com treinamento E desenvolvimento Eu vejo que Me ajudou muito A prática disso Em desenvolver pessoas E com elas Eu iria Eu estava aprendendo O tempo todo Então O cenário Das habilidades sociais Oferece um contexto De renovação De atuação Diária Você vai aprendendo A cada dia E competências Assim Eu vejo que hoje A gente não tem como Excluir nada Da vida Você Traz subsídios Traz muita base Além do conhecimento Da área da psicologia Eu tive Eu vivenciei Com muitos Empreendedores Engenheiros Trabalhei Próximos a engenheiros Entendendo um pouco O funcionamento deles A cabeça A cabeça deles Como funcionavam Nesse sentido Marketing Me ajudou muito Mas eu vejo Como um pano de fundo A prática Das habilidades sociais O aprofundamento Que eu tive Nisso Me ajudou demais Em termos de Desenvolver competências E colocar isso No desenvolvimento Não só o meu Mas como de todas As pessoas Os atletas Que eu estou trabalhando Hoje De uma forma geral Que eu trabalhei Até hoje Bom Sobre os meus planos Um pouquinho O que eu penso Do futuro Hoje eu estou atuando Claro Dentro do ciclismo Escolhi esse esporte Nesse início Mas é óbvio Que eu vou Expander isso Para outros esportes Porque eu acompanho Gosto de muitos esportes Peguei essa parte Do ciclismo Apenas para Introduzir Um pouquinho Da minha paixão E um pouquinho De também Procurar Apoiar os atletas E também ajudar O esporte Que está emergente Está crescendo muito Mas a minha intenção É no curto prazo Atuar em outros esportes E oferecer Uma gama Para outras Atuações esportivas De desenvolvimento E tudo mais O esporte Ele está Assim como O desenvolvimento Do mundo Ele está em constante Transformação Exclusivamente Da área Que eu atuo Que eu estou iniciando Como psicólogo Esportivo No mountain bike No ciclismo Atuando Dentro desse Nicho Com os atletas Desenvolvimento Mas não dá Para ficar só nisso Não Tem que Olhar bem A frente É se planejar E começar a entender O que está acontecendo A volta Em relação Ao desenvolvimento Há umas mudanças Do mundo A questão tecnológica Que sofremos Influências Constantes Principalmente A parte de Comunicação Por exemplo Hoje Qualquer cenário Qualquer Plataforma A gente consegue Se comunicar Desde as redes sociais WhatsApp E por aí vai Então a comunicação Ela ficou mais dinâmica Exige Exige do profissional O entendimento E uma atuação Mais dinâmica Nesse sentido Sem deixar de perder Toda uma base De conhecimento Em relação Às intervenções Necessárias É claro Mas A atuação A atuação Do psicólogo Do esporte Ele tem Muita interferência Desse cenário Eu vejo Pelo próprio esporte Que eu estou trabalhando Então Não só requer Do atleta Só desempenho Só resultado Mas às vezes Uma atuação Em mídias sociais Não que é o objetivo Mas uma forma De se comportar Perante ao público E por aí vai O meu plano É claro Eu vou dar um foco Específico em atletas Como estou dando Em alta performance Então O trabalho Que é desenvolvido Com os atletas É nesse cenário Os acompanhamentos Psicológicos Eu estou optando Em trabalhar Por esse nicho De atuação No momento Com profissionais De alta performance E Também Ajudando muito Digamos que Quando a gente Começa a olhar Para o futuro Sem reforçar Bem a base Agora De certa forma Muita coisa Pode acontecer Mas o futuro Está agora O movimento Agora Você vai se planejando Vai entendendo O que está acontecendo E vai idealizando E colocando em prática Então Eu vejo como Profissional da área Da psicologia Também como Um profissional Que pode empreender Muita coisa Que pode crescer Em diversos cenários Hoje você Muita gente Atuando de formas Desde plataformas De cursos Como é o caso Aqui Consultoria E por aí vai Tem um monte De coisa acontecendo Em volta Mas o profissional Da área da psicologia Ele tem Um conhecimento E tem possibilidade De muita evolução E muita transformação Eu vejo Muito por esse lado Então Por isso que eu vou Ampliar mais Em relação A outras áreas De atuação No esporte Em breve Tá Deixa eu ver Se eu tenho mais algo Para falar Algumas recomendações Que eu posso colocar Em relação Atuação Muito carinho Está sendo Por aí Assim Se eu fosse Recomendar algo Experimentar Sabe Atuar Entendendo o que está Acontecendo no mundo E não tenha medo De inovar não Pode ir para frente Que tem muitas coisas Ainda Para acontecer Nesse mundo De crescimento Para todos E a psicologia É uma área Que na minha opinião É fantástica Para isso Tem Muitas possibilidades Para se desenvolver E para crescer Certo? Agradeço A oportunidade De falar Alguns minutinhos Com vocês E feliz dia Do psicólogos Para todos Os profissionais Dessa maravilhosa área Então Um grande abraço Para todos E até mais